Sim, eu não posso viver sem você, meu amor Pode crer cada dia que passa, mas aumenta essa dor Se você não voltar para o meu lar eu vou chorar Assim eu não posso viver sem você, meu amor Pode crer cada dia que passa, mas aumenta essa dor Se você não voltar para o meu lar eu vou chorar Você não teve pena de mim, me deixou sofrendo assim Mas eu penso, oh meu grande, que os carinhos seus sejam meus Assim eu não posso viver sem você, meu amor Pode crer cada dia que passa, mas aumenta essa dor Se você não voltar para o meu lar eu vou chorar Você não teve pena de mim, me deixou sofrendo assim Mas eu penso, oh meu grande, que os carinhos seus sejam meus Assim eu não posso viver sem você, meu amor Pode crer cada dia que passa, mas aumenta essa dor Se você não voltar para o meu lar eu vou chorar Se você não voltar para o meu lar eu vou chorar